Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com Domingão, dia de promoção, todo dia é dia né gente? Vamos lá, hoje eu separei alguns itens diferentes aqui pra vocês Estão do lado de cá na verdade, tá? Tem muita coisa legal, algumas coisas de imploração E hoje vai ter uma catilé adulta Que eu vou fazer um descontão pra vocês Porque ela tá bem menor do que aqueles kits que eu separei numeradinho, tá bom? Já vamos falar sobre isso Antes de mais nada, clica no primeiro link aqui embaixo E entra nos nossos grupos do WhatsApp Se você não encontrar, vai ter uma setinha aqui do lado Você clica nela, vai aparecer os links Vai ter o link do grupo e o link de resto tudo que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês, tá? E você pode comprar pelo site ou pelo WhatsApp Como você preferir, no site acessando maisorquídeas.com Ou clicando nos links Ou então no WhatsApp, é no WhatsApp que vai aparecer aí no decorrer do vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos começar Hoje tem bastante coisa legal aqui pra vocês E eu já vou começar com isso aqui, ó Sobrou duas Gente, catacetum branca Olha a beleza disso aqui, tá gente? Eu tenho duas delas em floração Não se apegue a folhagem A folhagem vai cair no transporte Algumas já até caíram Antes mesmo de serem embaladas Porque catacetum tem a folhagem caduca E todos os anos eles vão ficar exatamente como esse bubo aqui Perde todas as folhas, tá? Gente Ela não tem perfume Mas a floração é um espetáculo Ela é branca E tem um monte de pintinhas, tá? Essa catacetum branca, gente Ela é uma planta De cultivo fácil Ela não tem identificação Mas nós temos aí a foto da floração E elas estão em floração no momento Estão abrindo as flores agora Então se não for muitos dias em transporte Tem uma boa chance da floração passar aí Sem problemas até chegar na casa de vocês, tá? Deixei aí na tela pra vocês o valor E a foto da floração Dessa planta maravilhosa Segunda de hoje, gente Ó Olha aqui o tamanho que tá Isso aqui É o Dendrogon Tirsifloro, tá? Olha isso, gente A planta tá enorme Ela vai no vaso Catacetum branco também vai no vaso Tá gigantesca a planta Linda demais E é uma planta já adulta Com o cultivo adequado Ela pode florescer aí Já agora na próxima época de floração Tá um espetáculo, não tá, gente? Fala a verdade, ó Grandona, linda demais Sobraram só oito vasos dela, tá? Depois eu preciso ver no produtor se ele ainda tem Porque isso aqui é realmente um achado Vou deixar o valor aí na tela pra vocês, tá? Planta que floresce em cachos Ela não é perfumada Mas ela tem a característica super especial De continuar a florescer em bulbos antigos Então tá aí pra ir na sua coleção O Dendrogon Tirsifloro Planta já adulta, tá? Vamos agora, gente Fazer uma sessão de promoções, tá? Plantas que estão muito baratas Vou começar com a Oncidium Sweet Sugar Olha que coisa linda Vou deixar a foto da floração aí na tela Eu tenho alguns exemplares com haste Como esse aqui, por exemplo E ela é uma planta de porte pequeno Tá muito bem cultivadinha, bem bonita E é uma planta que tá vindo pela primeira vez no catálogo Acredite ou não Esse daí é apenas o valor dela Tá vendo aí na tela? Super baratinho Então já entra lá E garante a sua Compra pelo site ou compra no WhatsApp Mandando mensagem nesse WhatsApp Que tá aparecendo aí na tela, tá? Chegou duas caixas dela Mas pelo preço que tá Isso aqui não vai chegar até a segunda-feira, tá? Então já entra lá e garante a sua Ainda falando de plantas muito, muito, muito em conta Eu tenho isso aqui, gente Olha como veio bonito Isso daqui é a LC Blazing Treat É uma catileia laranja Bem bonita Aqui, gente Embora ela esteja num vazinho bem pequenininho Ela já é uma planta pré-adulta, tá? Na próxima brotação Ela já tem chance de vir floração aí pra vocês É uma planta de cultivo fácil Brota bastante Forma toceira Floresce com facilidade Bem legal, tá? Então você que tá procurando uma catileia Tá com o orçamento apertado Ou então tá querendo pegar uma promoção Uma planta de coloração forte Laranja Blazing Treat aí Os exemplares eram bem bonitinhos Como vocês estão vendo aí, tá bom? Aproveita O link pra comprar tá aí Ela tem a flor média Não é flor grandona Mas ela floresce aí Às vezes quatro, cinco, seis flores Em cada espada Até mais, tá? Blazing Treat pré-adulta Você viu o preço aí na tela, gente? Esse preço não existe Só aqui no site Mais Orquídeas mesmo, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho de catileias adultas Eu filmei pra vocês aquelas caixas completas Com seis catileias E aí algumas eu tirei do lote Porque elas estavam ou menores Ou estavam não tão enraizadas ainda no vaso Eu tenho alguns exemplos aqui Que eu separei pra mostrar pra vocês O importante é Essas plantas que estão menores A gente vai dar um desconto Pra colocar pra vocês, tá? Elas serão vendidas individualmente Então você pode entrar lá no site E combinar essas plantas Com outros itens lá no site Lembrando que o site tem um pedido mínimo De cinquenta reais Vai precisar colocar mais alguns itens no carrinho de compras, tá? Vamos lá Primeiro de tudo, gente Essas plantas eu vou colocar lá no site Como orquídea catileia sem e de michuruca Vai estar escrito assim lá no site, tá? Por que você vai escrever assim? Porque elas não são iguais Aquelas do kit com seis Como eu disse que aquele kit com seis Eu separei as maiores, as melhores, tá? E a gente colocando dessa forma A pessoa vai saber exatamente o que ela está comprando Se a pessoa chegar lá na casa dela e falar assim Ah, eu comprei minha planta e veio o michuruca Eu vou fazer Então comprou certinho e a gente enviou certinho Porque elas realmente são menores, tá bom? É um libertador trabalhar dessa forma Vocês não fazem ideia Vamos lá Vamos mostrar uma aqui para vocês Por que elas estão baratas? Por exemplo, essa daqui ela está até grande Mas ela não está tão enraizada, tá vendo? Ela tem raízes Mas ela está soltinha no vaso Aliás, essa aqui está até com espata, tá? Então é esse tipo de material, tá? Algumas estão bem menores Por exemplo, essa daqui ela está com uns quatro bulbos só Também está soltinha, maria mole no vaso Isso aqui vai raiz nua, tá gente? Essa planta vai raiz nua Então está aí alguns exemplos para vocês Esse preço que está aí na tela Ele é por vaso Por planta no caso, que ela vai raiz nua Se você comprar duas, três, quatro plantas Eu consigo mandar plantas diferentes Baseado na folhagem, tá? Então elas são menores, bem menores Do que o kit fechado com seis, tá? Eu mostrei isso aqui por alto no último vídeo E apareceu bastante gente interessada Eu vou falar para vocês quantas eu tenho Eu tenho 18 24 30 Eu tenho 34 vasos dela, tá? Dessas aí Michurucas, tá? Vamos pegar mais uma Michurucas aqui para mostrar para vocês Ó Está vendo? Essa aqui está até grande Mas ela está soltinha no vaso Tá? Então é isso, tá gente? Avarias elas não têm Tá? Elas não têm avarias Mas elas estão bem menores Do que as plantas dos kits Que eu formei os kits com seis, tá bom? Então você vai entrar lá no site Então você vai entrar lá no site e vai achar ela como Orquídea Catiléa Michuruca Certo? Vamos continuar Você viu o valor aí na tela? Super em conta Macatiléa já adulta Pronta para florescer Uma ou outra Está até ameaçando Espata aí Certo? Vamos lá Vamos continuar Filmei então as Michurucas Agora nós vamos mudar Um pouco E vamos falar de uma orquídea Que é uma das minhas preferidas A Débora também gosta bastante E é isso aqui Isso aqui Ela faz eu lembrar um pouco lá do começo da loja Onde eu andava junto com a Débora Quase 200 quilômetros para buscar isso aqui Orquídea Baunilha Verdadeira Essa daqui é a Vanilla Planifolia Olha isso, gente Olha que beleza Vou tirar do plástico para vocês verem, tá? É uma planta já pré-adulta Olha o vaso como é que está Linda, né? Ó, cada ponteira dessa daqui É uma brotação Uma, duas, três, quatro, cinco Brotações aí no mesmo vaso Vou deixar o valor dela aí na tela É uma planta já pré-adulta Se você acertar bem o cultivo 12 a 18 meses Ela já tem chance de florescer Isso aqui tem uma série de características fantásticas Que vocês não fazem ideia Vocês que são iniciantes, tá? O pessoal experiente já conhece Primeiro Ela é uma orquídea trepadeira É uma das poucas Você vai plantar ela no chão Ela é terrestre E ela vai subir e vai embora É uma planta muito legal Por conta disso Segunda característica É uma das orquídeas maiores do mundo Se não é a maior Porque eu já vi uma planta dessa aí Com mais de 10 metros de comprimento Subindo o murinho e indo embora Tá? Ela é A floração dela Super perfumada Tá? E ela produz a baunilha Daqueles restaurantes chiques Que é aquela baunilha lá In natura Tá? É a vagem dessa planta aqui Que é usada na culinária Tá? Tem um tratamento pra usar Depois a gente pode pesquisar Eu posso trazer um vídeo falando sobre isso à parte Tá? Mas você que gosta de orquídea E gosta de cozinhar A oportunidade de você ter as duas coisas assim Lembrando que não é pra comer a planta Tá gente? É a vagem que ela produz Tá? Então tá aí Orquídea baunilha verdadeira Isso aqui aliás é bem caro Tá? Quem já comprou Orquídea baunilha In natura Pra usar na culinária Escreve depois o preço aqui embaixo E depois vocês vão ler lá Pra vocês verem o preço que é É muito mais caro que a planta Pra vocês saberem Tá? Então tá aí Chegou Oito caixas Tá? Oito caixas com dez vasos Tem oitenta Oitenta vasos eu tenho dela Tá? Mas toda vez que vem Vai muito rápido embora Tá bom? Ela vai no vaso Identificadinha A orquídea baunilha Tá? É uma planta muito legal E às vezes até aparece um ou outro aí Querendo comprar no atacado Pra produzir baunilha Tá? Já vendemos isso aqui Em lotes de trezentas plantas Aí no passado Pra uma pessoa que ia montar Uma chácara de cultivo De baunilha aí Pra poder produzir Tá? Muito legal Gente Vamos continuar aqui Ó Isso aqui Gente Isso aqui foi a Dâmara Que separou pra gente Ela foi me puxar a orelha Ó Você não tá filmando A planta tá bonita E tá em floreação Isso aqui é Aloha case xingua Aloha case gente Ela é filha de valqueriana Ela tem valqueriana no cruzamento A floreação é muito bonita A coloração é boa A forma é boa E ela é perfumada Ou seja Ela tem muitas características Tão legais Quanto Uma valqueriana E às vezes até melhores Do que algumas valquerianas Que não dão boa forma Aqui Geralmente tem uma forma Bem mais interessante Tá? Plantas de adultas Ó Esse exemplar aqui Que a Débora comentou comigo Ele tá em floração Eu tenho mais alguns Lá no botão Ela tinha comentado comigo Então quem for comprando primeiro Recebe no botão Você que quer comprar Uma valqueriana De qualidade Fina E sabe que custa uma nota Não tá disposto Ou não tem o dinheiro Pra comprar hoje Você pode comprar essa daqui Que ela já vai te satisfazer Bem Bem mesmo Tá? A planta bem legal Tá? Então tá aí Aloha Case Um híbrido Muito interessante Tá? E muito próximo De uma valqueriana De qualidade Tá? Falamos da Aloha Case Agora nós vamos falar aqui Aqui tem mais um Amishurup Já filmei Amishurup Vamos falar De um kit Com três mini orquídeas Tá? Isso aqui também Não vai ter mais nesse preço Tá? Então quem comprou Comprou Nesse lote Aproveita Tá? Muito perfumado Gente Isso aqui é um Seedum Twinkle No caso Essa daqui é a Creme Isso aqui você pode comprar Individualmente Ou no kit Tá? No kit ainda Tá na promoção O preço dela é Quarenta reais cada um Ou seja O kit com três Era pra estar cento e vinte Ele tá noventa e nove Tá? Mas são os últimos dias Desse valor Olha isso gente Olha o tamanho da plantinha Uma planta pequena E olha o tamanho da haste Que ela produz Linda né? Essa daqui no caso É a Creme Tá em floração Estão abrindo as flores agora Tá? No kit vai também A amarela Também tá abrindo as flores agora Peguei uma aqui Com a floração Um pouco mais modesta Também Vegetal Tá aí ó Twin com amarela Eu vou deixar na tela aí O valor pra comprar individualmente Ou no kit E aí você pode escolher O que você quiser Tá? Aqui embaixo vai estar os links também Individual ou no kit E aqui nós temos a vermelha Gente Essa daqui que eu peguei Eu peguei qualquer uma lá Tá? Ó A planta é pequenininha Tem até uma folhinha cortada aqui ó Mas olha o que ela produz de flores Gente ó Uma Duas Três Quatro hastes de flores Numa plantinha desse tamanzinho Tá? Cada uma delas Todas elas são perfumadas E cada uma tem um perfume diferente Tá? Muito legal Gente Então tá aí Três cores de twinkle 99 Últimos dias da promoção Aproveita Porque não vai ter mais esse preço Algumas o produtor já tá até segurando lá Que ele vai segurar Pra poder fazer divisão Pro ano que vem Tá bom? E fechando gente O vídeo de hoje Nós temos isso aqui ó Que é uma planta Uma catilha adulta Que ela tem avarias nas folhas Eu até peguei uma com avarias aqui Mas ela tá bem encorpadona Tá vendo? Tem uma manchinha na folha Ou outra Isso aqui é catilha jaguariuna Tá? Uma catilha semi-alba Muito bonita Flor grande Perfumada Bacana mesmo Gente Olha o tamanhão que veio Tá? Ela tem avarias nas folhas Como vocês podem ver E é um lote que não vem mais A gente não vai pegar mais o produtor Exatamente por conta Dela ter as avarias nas folhas A gente não gosta De trabalhar com esse material Então a gente Só tem o lote que tem aqui Chegou uma caixa E não vem mais Tá bom? Catilha jaguariuna Isso aqui a gente trouxe na verdade Porque nós tínhamos Umas três, quatro pessoas Que tinham encomenda A gente explicou Olha, tá com a avaria Tudo o pessoal quis A gente trouxe Mas daí não vem mais Porque a qualidade realmente Ficou aquém do que eu esperava Ela tá assim grande Dá pra dividir Mas eu esperava Uma folhagem mais íntegra Tá? A Débora também Certo, gente? Pessoal, pra comprar Site mais orquídeas.com Ou se preferir Clica nos links aqui embaixo Ou se preferir também Manda mensagem aí no WhatsApp Lembrando que Você pode pagar em até Seis vezes sem juros No cartão Vale pro site Vale pro WhatsApp Certo? Ou você pode pagar no PIX Com 15% de desconto Vale pro site Vale pro WhatsApp Agora você quer comprar no atacado Você pode usar o cupom ATK15 E aí você ganha mais 15% de desconto Ou seja Pagou no cartão Em seis vezes sem juros Mais 15% do atacado Pagou no PIX 15% de desconto do PIX Atacado mais 15% Totalizando 30% Lembrando que O cupom de atacado Só vale pra quem compra no site Não é válido Pra quem compra no WhatsApp Beleza? Então acessa lá o site E faça a festa Certo, gente? Queria agradecer o carinho De todos vocês Forte abraço E até mais